E aí meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou estar aparecendo no vídeo porque eu vim mostrar um top 6 de perfumes para essa estação que nós podemos estar usando, que não vai agredir muito o ambiente, como nos dias ensolarados. São perfumes específicos para essa época, então sem mais delongas vamos lá saber quais são esses perfumes que eu tenho aqui na minha coleção. Primeiro eu quero estar mostrando para vocês o da Anitta, que é da Jequiti, não é um perfume nada bobo, é um perfume muito bom, eu experimentei ele, usei ele e ele tem uma fixação até boa. Na minha pele fixou aí por umas 6 horas e projetou aí bem, mais ou menos umas 5 horas de projeção, é um perfume muito bom, bem atraente. Também, da Jequiti ainda, o Claudia Leite, gente, esse daqui é um perfume que gruda até no osso, de tão cheiroso que ele é, tá? Você passa, a roupa fica cheirosa, ele projeta bem, né? Tem a durabilidade muito boa, ele na minha pele dura até 8 horas e tem uma projeção de 6 horas, né? Muitas pessoas, né, já ouvi dizer que acham esse perfume aqui fraquinho, gente, mas ele não é fraco, tá? Desses daqui que eu tenho, se vocês quiserem resenha, é só deixar aí abaixo, tá? Nos comentários, que eu estarei sim resenhando aí pra vocês, alguns desses daqui que vocês quiserem resenha. Outro também, eu quero estar mostrando pra vocês, bastante conhecido, é esse Morena Flor da Avon. É um perfume também que gruda mesmo, né, até no osso, porque é um perfume, minha filha, que não sai fácil, tá? Ele é novinho, porque o meu vidro, o outro já acabou, e esse aqui eu comprei. Um vídeo de acabados, eu esqueci de colocar ele, então, é, esse daqui já é o novo que eu comprei. Não poderia deixar de mostrar pra vocês também, nessa época aí, né, que tá mais fresquinha, né, bem gostosa, que dá pra tá usando. O Crisca Drama da Natura, tá? Ele tá por aqui, eu já usei ele bastante. Gente, fala assim, um perfume que deixa rastro. É esse aqui, esse Drama da Natura, maravilhoso, muito bom, que só dá pra usar mesmo nessa época. Outro também, que só dá pra usar nessa época, é o Finning Sex, tá? Da Rinodé, gente, esse aqui é maravilhoso. É um perfume que chega chegando, muito bom, né, próprio aí. Também, né, é um perfume que pode ser usado em outras ocasiões, que eu vou estar fazendo outros tipos de vídeo pra vocês mostrando. Não poderia deixar de falar também do Nativo Spa, tá? De ameixa, da O Boticário. Não vou falar muito sobre ele, porque o próximo vídeo é a resenha dele. E se vocês também quiserem resenha de algum desses daqui, é só deixar aí nos comentários, tá? Esse ameixa aqui, ele é muito bom. Apesar de ser um splash, tá? Tem uma durabilidade muito boa. E eu achei ele parecido demais com um perfume, que no próximo vídeo vocês vão ver qual perfume que eu achei ele semelhante, tá bom, meninas? Então, o vídeo foi bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês aí o top 6 de perfumes para essa estação. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!